Isso aqui é Isaac Oliveira pra caralho, eita! Ah, vem pro Manguim! Essa é a tropa do Abelha! Os cara tá patrocinando. Essa é a tropa do Abelha! Os cara tá patrocinando! A tropa do abelha te espera no barra A tropa do abelha te espera no barra Olha o corola passando aí Bem vem pro manguim Pro manguim Bem vem pro manguim No rock vai, rock vai, rock vai, rock vai As piranha do manguim tá sentando demais No rock vai, rock vai, rock vai As piranha do manguim tão sentando demais As piranha vem pro Manguinho', pro Manguinho, pro Manguinho, pro Manguinho Vou colocar, vou colocar, vou colocar, vou colocar, colocar tudinho Vem, vem, vem pro Manguinho Vou colocar, vou colocar, vou colocar, colocar tudinho Essa é a tropa do abelho, os caras ta patrocinando Essa é a tropa do abelho, os cara tá patrocinando A tropa do abelho, a tia espera no barra A tropa do abelho, a tia espera no barra